Esse é o Bargo no Teatro e eu sou a Edilaine e eu sou a Lidia e nós vamos falar sobre a peça Bagagem. A peça é um solo de Márcio Ballas que revive as suas lembranças. Essa peça é muito interessante porque quando você vê um solo ou um monólogo, como a gente já vem desmistificando por aqui, a gente já percebe que não é mais como as pessoas achavam, como era antigamente, uma coisa quadradinha ou uma coisa mais monótona, até chata. Os monólogos solos que a gente tem visto por aqui, que a gente tem presenciado e falado com vocês, são sensacionais e esse não foge a regra. É um solo super divertido, é interativo, aliás, ele é muito interativo. Ele faz a plateia participar, é como se você pudesse também estar no palco, é como se você também pudesse contar a história junto com ele. Eu já quero elogiar a Lika Barros, que foi responsável pelo desenho de luz, que foi perfeito porque ele compunha as emoções do personagem. Tinha momentos que o personagem ficava mais tenso, tinha uma situação mais tensa, mais difícil, e a luz ficava avermelhada. Quando ele estava mais esperançoso, a luz ficava azulada. Então, estava todo o tom da peça mediante a iluminação. Também falando da iluminação, o ator entrava e saía de cena de acordo com a iluminação. Então, às vezes o foco ficava todo no rosto dele, e aí ele dava uma fala. E aí esse foco apagava, aí ele ia para o meio da cena, dar uma outra intenção. Isso tudo no blackout. Então, de uma cena iluminada para a outra iluminada só no rosto, tinha um blackout. Então, além da iluminação ter sido precisa, o ator estava muito bem ensaiado, porque ele sabia e conseguia andar no blackout sem tropeçar, e sabendo exatamente para onde a luz estaria para que desse continuidade o que ele queria dizer. Como ele já disse, a peça é totalmente interativa. E isso se dá porque o Márcio Ballas é um ator de improviso. Então, ele mescla o teatro comum, vamos dizer assim, o tradicional, e o teatro de improviso. E ela faz essa mistura e fica uma mistura super interessante. E é bacana, porque a gente foi assistir a peça sem saber que era de improviso, né? Como a gente já falou para vocês, a gente gosta de ir o mais crua possível assistir a peça. E quando a gente chega lá e, de repente, ele está interagindo com a plateia, quebrando a quarta parede, chamando uma pessoa ou outra para ir ao palco, você fica, caraca, isso funciona, isso dá certo. As pessoas estão muito à vontade, apesar de não serem pessoas de teatro, as pessoas estão à vontade de participar. Elas se sentem, tipo, confortáveis. Eu estou num lugar, apesar de estar aqui, visível, e que geralmente é uma coisa que a pessoa fica, tipo, não, não me chama, não me toca, não sei o que lá. Ali ele conseguia trazer a pessoa para si e conseguia trazê-la de uma forma que ela se envolvia. Era uma brincadeira. Eu estou aqui brincando, voltando a ser criança. Os pais de Márcio Ballas, eles vieram para o Brasil mediante uma situação muito terrível. Após o golpe de Gamal Abdel Nasser no Eji, eles foram obrigados a saírem às pressas do país e, a partir daí, é contado a história dele. Toda essa introdução, o Márcio nos dá para que ele possa nos contar por que a vida dele foi desse jeito, por que a mãe dele o educou dessa forma, ou o pai dele era duro, ou por que o pai dele tomou certas atitudes. E aí ele vai nos encaminhando memória dentro. É como se nós pudéssemos entrar mesmo na cabeça dele e ver memória por memória acontecendo. Então, a gente sabe a escola que ele estudou, o melhor amigo dele, as brincadeiras que ele fazia, o passeio que ele mais gostava de fazer nas férias. E tudo isso, como a gente já falou, de forma interativa, mas também de forma muito divertida, quando ele estava só no palco mesmo. Ele nos divertia com o seu jeito, com a sua forma de contar, com as danças que ele fazia no palco, com as músicas que ele cantava. e também de uma forma muito emotiva. Ele tem um determinado momento, que eu não vou antecipar para vocês, mas que ele fala uma coisa que aconteceu com o pai dele e que toda a plateia fez. Ah! E foi involuntário e coletivo. Foi a coisa mais legal que já aconteceu. Um teatro assim, que é palco italiano, mas ainda assim tem interação. É o que a Neném falou, é a mescla da improvisação e foi antes de mostrar que ali era uma improvisação. Então, foi uma situação que nos envolveu de tal forma que mesmo sem a gente saber se podia ou não ter uma reação exagerada ou exposta, todo mundo no coletivo entrou nesse sentimento de nossa, olha que atitude legal. E aí a gente percebe como que o ser humano por si só, ele é encantador. A história que um ser humano traz, essa história que ele carrega, que é a bagagem, é encantadora. E a forma que ela nos é contada, nesse caso do Márcio Balas, como nos é contada, é uma forma lúdica. Mas toda vez que você para e se você tiver paciência, espero que tenha, porque não é todo mundo que tem, mas já ouviu um senhorzinho contando a história dele, você vai se encantar, você vai querer saber mais. E como isso se deu? Como isso aconteceu? Parece que as histórias sempre são vívidas, mesmo para os senhorzinhos, mesmo para quando eles têm algum tipo de esquecimento. Não é o caso do Márcio Balas, porque ele não é um senhorzinho, né? Mas ele também tem uma história de ancestralidade também, que ele traz, que é muito vívida. Mas sempre é uma coisa gostosa de saber. Então o ser humano, a história que o ser humano carrega, por si só, já é encantadora. E a forma que ela nos é apresentada, a história do Márcio Balas, nos faz embarcar numa viagem sensacional. Isso se dá também pela bagagem profissional que o Márcio Balas tem. Ele é uma pessoa de teatro, uma pessoa que é formada em palhaço, linguagem de clown. Então tem uma bagagem profissional muito grande. O Márcio Balas, ele também foi apresentador disso, é tudo improviso na Band. E é um cara incrível, é impressionante ver ele em cena. Você fica, meu Deus, como ele consegue? Porque quando ele interpretava a mãe dele, ele interpretava sendo uma pessoa falando sobre a mãe, não era interpretando a mãe, mas eu conseguia imaginar a mãe dele falando, tipo, nossa, é realmente como se eu estivesse lembrando juntamente com ele. É impressionante a forma como ele conduziu a peça. E outra coisa que foi um detalhe bastante legal, que foi quando ele falou assim, quem é filho aqui, né? E o que suas mães geralmente falam? Cada um foi dando uma fala, que costuma ouvir da mãe, e depois é a partir daí que ele chama uma das mães, né, pra fazer parte com ele ali no palco. Conforme ele vai conversando com ela, ele vai dando uns papeizinhos pra ela, pra ela ler como se estivesse dando texto. E as frases são justamente aquelas que a gente acabou de falar, que as nossas mães falavam. Então, tinha umas muito peculiares, que não é uma coisa muito genérica. Por exemplo, se você me encher as garrafas, eu vou te matar. Então, não é uma coisa que toda mãe fala, ou não é uma coisa que tá em todo lar. Mas isso foi falado e foi repassado pro palco. A agilidade com que isso se deu foi muito impressionante, como se fosse mágica. É como se tivesse, naquele momento, a gente acabado de assistir um truque de mágica. Tipo, ah, acabaram! Como aconteceu? Eu tava ali! Junta a maestria do ator com a produção, com a direção, que todos eles, em conjunto, fizeram esse excelente espetáculo. E até o final da peça, nessa apresentação que a gente assistiu, o Márcio Ballas, ele cumprimenta a Renna de Farias, que foi a diretora. Que sem ela, esse espetáculo não teria sido possível, apesar de ser concebido pelo próprio Márcio, né? Mas é que teve uma cumplicidade entre os dois e uma sinergia que transformou o espetáculo no que ele se tornou. Porque não existe só uma história contada. Existe mesmo o teatro, existe o improviso, existe uma direção ali. E a direção também foi impecável. E não é à toa que essa peça foi indicada a duas categorias de humor 2019. Valeu muito a pena. Então, pessoal, essa é uma peça pra você ir, se divertir, se emocionar, e vivenciar uma nova forma de assistir espetáculo. Então, vá sem preconceitos e vá disposto a estar num lugar, num ambiente super leve, e disposto a se divertir pra valer. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curte o vídeo e compartilha pra todo mundo. Também siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TudoAberg72. E como a gente sempre fala por aqui, VAM TEATRO! Tchau! 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 Obrigado.